Toda vez que a gente briga, eu falo que vou embora Digo que está tudo acabado com o nosso amor Te jogo na cara que não é mais a mesma Até os seus beijos eu falo que não tem mais sabor No fundo é mentira, o que eu falo é da boca pra fora Estava nervoso, desculpe se te magoei No fundo eu sei, sem você o meu mundo é vazio É um mergulho no fundo do rio, é me afogar no mar da solidão No fundo eu sei, sem você o meu mundo não gira Você é a única mulher que existe em minha vida Toda vez que a gente briga, eu falo que vou embora Digo que está tudo acabado com o nosso amor Te jogo na cara que não é mais a mesma Até os seus beijos eu falo que não tem mais sabor No fundo é mentira, o que eu falo é da boca pra fora Estava nervoso, desculpe se te magoei No fundo eu sei, sem você o meu mundo é vazio É um mergulho no fundo do rio, é me afogar no mar da solidão No fundo eu sei, sem você o meu mundo não gira Você é a única mulher que existe em minha vida Olha, nunca vou te trocar por ninguém Seu beijo me faz muito bem Seu beijo me faz muito bem Eu nunca vou te abandonar Olha, sem você o meu mundo não gira Você é a única mulher que existe em minha vida Essa aí, meu filho Obrigado por ter me ajudado aqui Um abraço à galera maravilhosa Um beijo no coração Errido